Alô você, quero um minuto da sua atenção para apresentar o nosso relatório de atividade de Conceição do Araguaia. Pois bem, foram vários trabalhos que nós realizamos, dentre eles destacam-se que o Ministério Público pediu a cassação do prefeito através de uma ação de improbidade, inquérito civil que apurou o desvio de recursos e licitações, foi pedido o afastamento do prefeito, nós pedimos também o bloqueio dos bens para ressarcimento futuro na ação de improbidade. Nós investigamos também o prefeito de Conceição do Araguaia por uma formação de uma quadrilha que envolvia membros secretários e até o próprio vice-prefeito. Nós também investigamos a contaminação de um rio na comunidade de Atiurô, distante de Conceição do Araguaia. Nós entramos com o bloqueio de bens do prefeito. A manchete de O Liberal dizia, prefeito de Conceição tem bens bloqueados pela justiça e a medida afeta prefeito de Conceição do Araguaia. Nós também exigimos o cumprimento de normas de higiene, portanto a promotoria de meio ambiente exigiu o cumprimento de normas de higiene em açougos e matadouros. Foi instaurado um procedimento para apurar a irregularidade dessa venda, desse tipo de carro. Também o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal investigaram o desvio de verbas federais praticadas pelo ex-prefeito de Conceição do Araguaia, principalmente recursos da educação. Depois ajuizamos uma ação contra a CELPA. Essa ação teve como objetivo o ressarcimento dos consumidores por cobranças indevidas. Nós pedimos inclusive a prisão por descumprimento de ordem judicial do diretor da empresa, na época, que estava descumprindo uma liminar que foi concedida pela justiça. E na próxima nós vamos ver a parte 3 dos relatórios de atividade. Te aguardo lá.